E aí, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui ao meu canal. E eu já vou pedindo para você que você se inscreva, que você curta, que você compartilhe, deixe aqui os seus comentários super importante para nós. Hoje eu estou aqui com a Cleusa para fazer uma proposta incrível de um pixie cut que vai transformar. Tem muito excesso de cabelo aqui, isso aqui está atrapalhando a mulher bonita que tem aqui debaixo desse cabelo. Não está tão longo, é verdade, mas quanta mudança se pode fazer num cabelo que está grisalho e que a gente vai manter essa naturalidade, porque é exatamente isso que nós queremos. Então fica comigo até o final para eu te surpreender, vamos lá? Vamos realizar aqui um pixie cut. Só que assim, o que eu tenho visto por aí, pessoas ou profissionais que vão trabalhar e que nem dividem o cabelo para isso, simplesmente vão estar arcando a máquina por aqui, dos dois lados, na nuca, mas sem um senso de medida para fazer isso. Sempre usamos uma referência para poder trabalhar. aqui, por exemplo, olha, vamos mais para o canto externo da sobrancelha, quando a risca começa a acontecer e fazemos ela meio arqueada. Isso é super importante, não de qualquer maneira. Fazemos isso aqui para o canto, perto das orelhas e seguimos a divisão para a nuca. É claro que vai depender do tamanho da mão de cada cabeça cabeleireiro, mas as medidas, olha, é sempre aqui. Três dedos, dois dedos e aí volta três dedos novamente. É sempre mais ou menos essa a medida que a gente usa para ter uma boa referência. Tendo feito isso e já vendo que isso é o resultado, seria a maneira ideal de se trabalhar, aí a máquina então começa. nós podemos começar aqui pela frente com a máquina de número três e ela vai seguir curto até o final da risca que fizemos. Ela não vai ter nenhum movimento de deixar mais compridinho aqui pelo alto. Ele é curto mesmo. E aí 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 A divisão tem que ser muito objetivo a partir do momento que você marca a altura que você quer Deslize E penteia E está pronto Eu sempre costumo dizer Alguém que ainda não consegue dividir o cabelo com destreza e habilidade Não está preparado ainda para realizar um bom corte Uma linha de corte bem feita é uma linha de corte com exclusividade Estamos falando aqui de algo parecido com a alta costura Com uma alta moda São coisas que arremetem ao luxo da exclusividade Do bem feito Do feito a mão O manufaturado É uma grife no final das contas O nosso olhar ele tem que ser atento a cada movimento que fazemos Fazendo as conexões de um ponto de onde nós cortamos a outro com muita perfeição Nada pode estar fora do lugar Somos técnicos Mas somos Somos artistas Precisamos fazer com que a nossa arte apareça Junto com a técnica É um trabalho totalmente diferente A arte de fazer cabelo Podemos curtir cada passo do nosso trabalho como se fosse alguém pintando uma tela Tudo tem que estar harmonioso E precisa parecer mágico também ao mesmo tempo os movimentos Essa nuca nós podemos fazer vários tipos de acabamento Eu gosto muito desse movimento de criar quase que um M Aqui na nuca e fica muito bonito Fica muito feminino Novamente A divisão aqui super importante Em um movimento habilidoso e rápido Dividimos o cabelo Essa parte trabalhará um lado e a outra para o outro E vamos dar sequência em direção à nuca Porque o que vamos trabalhar agora É exatamente Essa parte da cabeça Movimentos precisos e certeiros Vamos trazer aqui tudo para o centro Em direção à nuca Determinamos a altura que vamos trabalhar E começamos também Com movimentos precisos e certeiros Fazendo essa desconexão A beleza e a precisão do movimento Já precisa gerar um resultado bonito E perceptivo para você Óbvio E a cliente não está vendo ainda Mas você tem essa responsabilidade De saber que quando você mostrar para ela Ela vai ter que ter o mesmo sentimento Que nós estamos tendo junto agora De que existe uma comunicação Do que foi raspado E do cabelo Que vai estar na parte do alto Conectado com essa parte que foi cortada Seguimos trazendo o cabelo Seguimos trazendo o cabelo na direção da nuca Juntando o que precisa ser cortado E criando um movimento preciso E depois do movimento pronto Vamos sentir novamente O que é que aconteceu com esse cabelo E olha O resultado está ficando bem bonito A navalha é um instrumento de corte maravilhoso Ele não deve ser trabalhado com movimentos repetitivos Para não rasparmos o cabelo Mas quando está bem afiada Ela corta de maneira maravilhosa E faz conexões incríveis Que só ela é capaz de fazer Nenhum outro instrumento vai substituir Nesse resultado específico Vamos aproveitar que estamos aqui mostrando para vocês Vamos fazer o uso de um terceiro instrumento Usamos a máquina Usamos a navalha E agora Vamos criar uma conexão Com a desfiadeira E olhe bem aqui O que é que vai acontecer Levantando o cabelo Mais para o alto Mais para o alto Quando voltamos ele A desconexão ficou ainda maior E mais bonita Mais suave Mas sem o começo Com a navalha Isso não seria possível não Não existe uma regra De quantas tesouradas Nós vamos dar aqui Cada cabelo É uma matéria Prima exclusiva Ela é única Por isso que entregamos Resultados também Únicos Olha esses movimentos Olha esses movimentos Então quando vemos um cabelo E sabemos que podemos fazer Mais desconexões Fazemos Quando nós sentimos Que o cabelo Talvez não tenha volume Para fazer tantas desconexões Então não fazemos Quando achamos que podemos Aprofundar e cortar mais Para perto da raiz Para criar movimento Fazemos Ou então não Isso é uma escolha Escolha do profissional De acordo com a matéria-prima Que ele está trabalhando Mas olha quanta novidade Nós já temos aqui No cabelo da criança Então quando alguém perguntar Se eu quiser fazer um pixi cut Num cabelo encaracolado Se pesquisar aqui no meu canal Você verá muitos cabelos encaracolados Feito um pixi cut E fica muito lindo Se você notar Você vai conseguir ver a diferença De tamanho que está esse cabelo Olha E isso certamente estava atrapalhando O resultado de embelezamento Do cabelo da Cleusa Nesse exato momento Eu estou fazendo uma conexão Da parte de trás do cabelo Aqui perto da nuca Com a parte da frente Eu quero uma projeção maior De comprimento aqui Para essa franja Então nas mechas consecutivas Eu vou trazer ela um pouquinho Aqui para trás Deixando uma extensão maior De comprimento Logo Esses fios estarão assim Dessa forma Para ser bem compreendido Aqui Tem que estar impecável no tamanho Mas ele vai se alongando Automaticamente Para a parte da frente Isso é que confere beleza Vamos molhar um pouquinho mais esse cabelo Porque aqui é super importante Que ele esteja bem molhado Para a gente poder enxergar Exatamente onde é que nós estamos correndo As últimas mechas quase não sai nada de cabelo Mas aqui com certeza Nós conseguimos O nosso resultado De uma projeção de comprimento Aqui para a frente Que de alguma forma Quando ele cair para os lados Ele vai estar perfeito Perfeito Quando ele começa a aparecer Quando estamos finalizando Quando estamos finalizando Enche os olhos Quando você vê que tudo o que você pensou Imaginou Realizou Deu certo Conectou Ficou Um bonito Vai chamar a atenção Das pessoas Uma obra de arte Que não precisa de uma galeria Para serem expostas Quando a dona Cleusa sair na rua Certamente esse cabelo vai chamar a atenção Música 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 Sei lá Eu acho Sempre o resultado do trabalho sensacional Mas eu preciso que você também julgue O que você sentiu desse resultado de trabalho Quanta mudança houve Né? Nesse cabelo Quando ela mostrar as laterais Ou quiser pentear esse cabelo mais para trás Tudo que vai aparecer de resultados Tanto numa lateral Quanto na outra Quanta beleza tem aqui Né? Acho que a dona Cleusa ficou com um resultado tão moderno Tão bonito Que acrescentou tanta beleza No visual dela Eu espero que você tenha gostado também Quanto eu gostei E quanto eu espero que ela vá gostar Quando eu mostrar o cabelo dela ali no espelho Eu quero que ela tenha uma boa impressão Mas nós vamos acompanhar isso junto Eu espero que vocês estejam aqui comigo Na próxima semana, sexta-feira Fale para as pessoas do nosso trabalho Mostra para elas o que nós temos feito aqui nesse canal Como inspiração para você Com todo o amor do mundo Fica com Deus E onde quer que você vá Vá bonito Uau Uau Tchau 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 Tchau